Olá pessoal, tudo bem com vocês? Evento de fim de semana. Vença as missões para melhorar o seu baú até obter o baú definitivo. Depois de três falhas, você abre o seu baú. Missão, coma, dez soldados. Bora lá, iniciar, jogar. Vamos começar assim mesmo? Já vamos tentar? Não, vamos começar assim mesmo. Eu não sou muito fã desse dragãozinho. Agora eu estou um pouco mais fãzinha dele, porque ele começou a jogar esse... Ele consegue detonar a bomba. Agora eu não sei... Eita ferro, ele não detonou essa bomba ali não? Ai gente, agora eu fiquei sem saber. Ah, consegue. Mas ele tem que estar na mesma direção, não é mesmo? Não temos doze ainda para poder virar o canhão ali. Não temos, não temos. Pule, 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 pule. Meu Deus. Gente, é muito canhão. É muito canhão. Para que canhão? Essa quantidade imensa de canhão. Eu não sei... Não consegui pegar os três homenzinhos. Gente, tem que comer dez. Eu não... Já comi não? Meu Deus do céu. Eu comi ou não comi? Eu não sei se eu comi ou se eu não comi. Eu não sei, 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 eu não sei de mais nada. Dessa vida Não tô conseguindo comer ninguém Ai meu Deus do céu Ai eu só comi nove Meu Deus do céu Tem uma cabecinha aqui pra contar a história Vai cabecinha Por favor Ai gente Não é possível É super, ultra, mega difícil Já aviso Que é difícil e eu acho que eu não vou Conseguir nem passar Dessa fase de comer dez Cruz credo Vai meu filho Comi só um até agora É o Pará que disse que a gente tem que comer Dois Onde que tá Ai Quase que eu perco Três Quatro Consegui comer? Nem sei se eu consegui comer Cinco Eu acho que eu comi, gente Não Olha lá Com cinco só Já perdi Minha chance Ô senhor Puxa vida Eu acho essa missão Muito difícil Gente Olha lá Ota ferro Gente Evento do final de semana Não vai durar nem cinco minutos Aqui de vídeo Porque eu realmente Não tô conseguindo comer Esses paraquedistas Os soldadinhos Os soldadinhos, né É porque eles são soldados, gente Difícil mesmo Como é soldado Ai, ai, ai Eles tem mais, né Sei lá Eles conseguem Escapulir com mais facilidade Que os civis, né Eles tem treinamento, galera Eles tem treinamento Eu não tenho treinamento, não Não tem treinamento Meu Deus, gente Já era pra nós Caramba, quanta bomba Ó Eu juro que eu subi o homem Eu subi sim, senhor Assisti um videozinho aqui Pra tentar fazer pelo menos Esse vídeo ficar um pouquinho maior Porque eu vou te contar, gente Eu só comi seis Seis Ai, até que enfim Deu Deu O primeiro Só que agora, assim Como vinte soldados Se dez for difícil Vinte vai ser o quê? Impossível Mas bora lá Porque a gente tenta Pelo menos Não é mesmo? A gente tenta Nossa senhora E como é que a gente consegue Chegar até lá em cima? Ah, não, gente Ó Isso não pode Isso não pode Eles estavam lá Numa altura Uma imensidão E por que eu só comi dois Não comi o terceiro ali? Se eram três juntinhos Um do outro Meu Deus Comi cinco Só até agora Seis Começou a ficar rápido Aí Começou a ficar rápido Já era pra gente Eu não consigo fazer nada Com essa rapidez toda Olha lá Ai, 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 ai Comi só sete, bichinho Setezinho Só sete Sobe logo aí, meu filho Sobe logo Oito Come os três aí Doze Treze E some desse negócio Não consigo pegar o comezinho Tão lá em cima Não consigo Quatorze Dezoito Dezoito, gente Não tô acreditando Que eu consegui comer dezoito Mas não consigo Não vou Não tem como conseguir Um negócio desse, não Dezenove Gente, cadê o chão? Vinte Caramba Dez Fui difícil Mas vinte Eu simplesmente Consegui Só que agora É quarenta Soldados Ah não, gente Quarenta Jair Ai, ai, ai Ui, ui É muito soldado Pra contar a história Quarenta soldadinhos Vai lá Olha os bichinhos Com as perninhas Que anda rapidinho Meu Deus Eles vão morrer Aqui Meu Deus Gente Como é que a gente Conseguia vencer Num trem desse Ah, não Olha, gente A Carly foi pegadinha Mas a pegadinha Nas feia com a gente Como é que coloca Um monte de bomba Logo no início Assim Sem a gente ter comido Nenhum soldadinho Cara Os paraquedistas Todos A gente não conseguiu Pegar nenhum Oh, tristeza Três ali Que a gente não conseguiu Pegar Quatro Cinco Não consegui pegar Porque Se eu pegasse Eu ia morrer Nas bombas Gente Não tem como A gente não tem Tem coisa que a gente Não consegue escapar Ô, joguinho difícil Será que pelo menos Dez eu consigo Não, gente Ele tinha que ter Coisado Eles não coisam As bombas Quer dizer que as bombas Lá de cima Elas são diferentes Ah, dez Soldadinho A gente comeu dez, né Dez A gente conseguiu Aqui Mas mais do que isso A gente vai conseguir Não, gente Sinto muito Aí com vocês Decepcionar vocês Nesse evento De fim de semana Mas vai ser Impossível Meramente impossível A gente conseguir Chegar aqui Em quarenta A rapidez Das perninhas A rapidez Das perninhas Ah lá Morri Quinze Só Gente Só ganhei Cinco Diamantes Poxa vida Só Cinquinho Mas tudo bem O que eu posso fazer Não tem mais Se eu for jogar de novo Eu tenho que ter Cem diamantes Eu vou querer gastar Cem diamantes Não vou não De jeito nenhum E não tem nem como Eu recolher nada aqui Mas deixa eu só ver Quais são as missões Chegue ao túnel dois Sem esse der seis zumbis Dê uma cabeçada Por baixo de um helicóptero E detone Trinta e duas bombas Sem os quarterbacks Gente Que loucura Isso aqui, hein Mas bora lá Só pra poder A gente ter mais um gostinho Aqui E se despedindo Jogando um cadinho Aqui com esses Maluquetes De zumbis Que simplesmente Ficam revirando O zóinho Enquanto correm Tá demais Dar conta Isso aqui, gente Mas eu Adoro 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 Só tem muito tempo Que a gente joga Zumbi Tsunami No canal É um dos vídeos Que mais tem visualização É um vídeo Que eu fiz De zumbi Tsunami Assim Muito, 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 muito Tempo atrás Então é sinal De que vocês gostaram Daquele lá Então de vez em quando Eu vou fazer algumas missões Pra ver se eu tô ficando Um pouquinho menos Noob Não é mesmo? Porque eu acho que eu morro Demais aqui, hein? Mas na missão do set Aqui eu tô sendo melhor Do que no outro Ó o gigantão Eu tô amando o gigantão Porque pelo menos agora Ele tem aqueles três Lasers nos olhos, né? Aí ele detutou Tudo que vem pela frente Tanto bombas embaixo Bombas em cima Carros E tudo mais Ó Até o tanque Ele virou E foi perfeito Dá pra virar o ônibus Dá pra virar o tanque Dá pra virar carro A gente tá com bastante Zumbi aqui agora, hein? Já comemos 26 cérebros Ai, ai, ai Ai, ai, ai Cuidado É nessa hora Que a gente perde Quando tem um monte Assim E a missão mesmo Não foi completa A outra missão A gente só ganhou Cinco diamantes, né? E essa Vamos ver se a gente consegue Que até agora Só conseguimos Quatro Do total de dez Mas estamos felizes Do mesmo jeito Que jogar isso aqui Sempre é muito bom Quarterback Mas assim Ele não quer Que a gente ganhe Com o quarterback, né? Ele quer que a gente Detone dez bonds Mas sem ser com o quarterback Mas o quarterback É tudo de bom Porque ele também vira É... É... Ele também vira As coisas Assim Tipo avião Tanque É massa Eu podia ter batido Com o quarterback Embaixo de um Helicóptero Não sei Só sei que a gente Já comeu Trinta e oito Cérebros, gente Tô mega feliz Tô mega feliz Quarenta e sete Quarenta e sete Não, quarenta e seis Ainda Ô meu Deus Achei que eu tivesse comido Quarenta e sete Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Foi difícil Extraterrestre O bom dele é que ele duplica Os bichinhos aqui E aí fica às vezes Mais fácil, né? Caiu no buraco? Sério Cinquenta e um Já Que a gente comeu Ai, ai Ai Difícil Já perdi as contas Eu nem posso olhar Ai, meu Deus Eu tinha que ter virado Aquele Aquele lixo Ai, eu já tinha três Não dava pra virar Mas nossa, gente Eu comi cinquenta e quatro Ah Não dava pra virar E aí Não dava pra virar Eu não dava pra virar Obrigado.